É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É sentimento diferente, entra em conflito toda hora A noite esse o tesão bateu, depois que eu gosto o ranço volta Tá foda, 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 tá foda Tem o ranço da sua cara e tesão na sua piroca É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É sentimento diferente, entra em conflito toda hora Na noite seu tesão bateu, depois que eu gosto o rancho volta É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem o ranço da sua cara e tesão na sua piroca Tem o ranço da sua cara e tesão na sua chata Transcrição e Legendas Pedro Negri